O jogo entre a equipe do Rio Branco 2, Olímpico 3, mais uma vitória da equipe do Olímpico. Nós vamos conversar com o técnico Tonho da equipe do Olímpico. Tonho, um jogo em que a tua equipe soube aproveitar as oportunidades, mas o adversário com desfalque deu trabalho. É, realmente a equipe deles é uma equipe que hoje, é bem dizer, é uma equipe feita aqui no município. E a nossa equipe também, a maioria do nosso pessoal é daqui. E subimos aproveitar as oportunidades. E agora vem um novo confronto aí no outro domingo contra o Arsenal. E daí a equipe já retorna os atletas que estavam suspensos hoje. Anderson, Falcão, que fazem falta na nossa equipe. Só que assim, o pessoal que entrou deu conta do recado e deu tudo certo. E é, subimos aproveitar, né, e fazer três pontos, porque agora o segundo turno, quem perder, tá bem dizer, fora do G4, né. Agora, Tonho, o Abner, uma tarde, uma manhã, inspirada, camiseta número 10, fazendo três gols. É, o Abner é assim, quando ele está bem, ele guarda mesmo. Ele, claro, perdemos algumas oportunidades, ele perdeu algumas oportunidades também. Mas o que pintou, assim, de real, ele guarda. É um bom jogador, é um cara que vem lá de Palhoça, um parceiro da gente aí. E deu oportunidade pra ele, ele faz. Obrigado, Tonho. Parabéns aí pela vitória. Obrigado, e eu quero agradecer o Bola do Vale, que está fazendo um belo serviço aqui no nosso município. Uma inovação no futebol bombinense. E a gente está acompanhando no dia a dia aí os outros campeonatos de Tijucas. Realmente estão cumprindo com nota 100%. Ok, obrigado. Nós começamos então com o técnico Tonho, da equipe do Olímpico. Obrigado.